Que a relação entre Brasil e Argentina é de longa data, isso a gente já sabe. Afinal, quem nunca ouviu? Pelé ou Maradona? Churrasco argentino ou brasileiro? Tango ou samba? Brincadeiras à parte, a comparação é válida, porque Brasil e Argentina, além de vizinhos, são dois grandes países que possuem muitas coisas em comum. Não podemos negar que, assim como nós, os argentinos têm uma paixão imensa pelo futebol. Quando as duas seleções entram em campo, não é à toa que todo mundo para para assistir. Falar sobre história também é necessário. Os argentinos e brasileiros já foram aliados no maior confronto armado da América Latina. Junto com o Uruguai, formaram a Tríplice Aliança, lutando contra o Paraguai. Dizem que os brasileiros adoram filas, mas são os argentinos que dão uma aula de respeito e organização com elas. No país vizinho, é muito comum que as pessoas se organizem em filas para entrar no transporte público. E não respeitar a ordem de chegada é muito mal visto por lá. Os dois países são divididos pelo rio Iguaçu e privilegiados por ter uma das sete maravilhas da natureza. As cataratas, conjunto de 272 quedas de água, se estende tanto pelo lado brasileiro quanto pelo lado argentino. Talvez você não saiba, mas anualmente, em 30 de novembro, é comemorado o Dia da Amizade Argentino-Brasileira. A data foi criada com a intenção de difundir ainda mais a cultura e a história dos países irmãos. Espero que tenham gostado das curiosidades. Te encontro num próximo vídeo. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho